Te chamam de Deus Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, Tu és Tão lindo que eu nem sei Me expressar e Yeshua Tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Oh, Yeshua, 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 Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar E Yeshua, Tu és tão lindo Sim, Senhor, Tu és lindo Tu és maravilhoso Tu és grande Oh, meu Deus Tu és poderoso Estás acima dos nossos problemas Estás acima dos nossos pecados Das nossas misérias Da nossa pequenez Da nossa pobreza Tu estás acima de tudo isso, Senhor Tu nome é lindo Tu nome é maravilhoso Tem poder de cura De libertação De salvação Sim, Tu és o nosso Salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim Nós declaramos que Tu és O único Senhor das nossas vidas Declaramos que Tu és o Senhor Da nossa família Declaramos que Tu és o Senhor Do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo que nos cerca De tudo aquilo que nos envolve Tu és o Senhor do Brasil Das nações Tu és o Senhor de tudo Estás acima de tudo Submetemos a nossa vontade Tudo o que somos E o que temos Ao Teu Senhorio E cantamos Com um coração cheio de alegria E de louvor Engrandecendo-te, ó Deus Porque Tu és lindo Tu és lindo E Exuá E Exuá E Exuá Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar E Exuá Tu és Tão lindo Tão lindo Tu és tão lindo Senhor Tu és tão lindo Senhor Tu és tão lindo És maravilhoso Tu és poderoso Tu és o Senhor Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos Que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar Envia também Envia também Teu Espírito De paz E amor O meu coração Tem sede Do meu Criador Envia Envia Senhor Envia Senhor Envia os teus anjos Pra nos resgatar Pra nos proteger De todo mal Para nos guiar Senhor Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos Que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar Quando acordo O céu E canto O meu louvor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos Ó meu Deus Estende Tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões Senhor Confio em vós Refere Tua face Para nós Levanta-te E põe o Teu escudo Sofre em nós Manda teus anjos Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos Que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar E glorificar A te louvar E glorificar A te louvar E te amar Pra te louvar Pra te louvar Manda teus anjos 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 Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti 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 O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar, está aqui para libertar Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui Move-te em mim, move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim 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 Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move em ti Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou cedo Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica não Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Deus Se revelou aos seus Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está Deus enviou Seu filho amado Para morrer em meu lugar Na cruz sofreu por meus pecados Mas o sepulcro vazio está Porque Ele vive Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Terei vitória Terei na glória O meu Jesus, que vivo está Terei na glória Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Porque Ele vive Temor não há Temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está Temor não há 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 Mas eu bem sei, eu sei Mas eu bem sei, eu sei Eu sei, eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está Amém Temor não há Temor não há Temor não há Você não há Temor não há Temor não há Prepar ita Sé Estou aqui pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui pra pedir perdão Pelas almas que ainda não buscam teu coração Te amar por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Estou aqui Diante de ti Pelos que não creem eu Estou aqui 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 Irritas sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. A voz de Simeão, no tempo escutais, Cruelhos profecias, bendita sejais, Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. O céu manda um anjo, Dizer que fujais, Da fúria de Herodes, Bendita sejais, Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Voltando do templo, Jesus, não achais, Que susto sofrestes, Bendita sejais, Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Que dor indizível, Quando encontrais, Com a cruz às costas, Bendita sejais, Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. A dor ainda cresce, Quando contemplais, Quando contemplais, Jesus expirando, Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. No vosso regaço, Seu corpo abrigais, Com ele abraçada, Bendita sejais, Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Sem filho e tal filhos, Então suportais, Cruel solidão, Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Oh, minha senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade, mostra-me. Como coisa e propriedade, força-me. Oh, minha senhora e também minha mãe, Minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade, força-me. Como coisa e propriedade, força-me. Consagro a voz, meus olhos, me alegria, Em sua orientação, eu vou dizer para você. Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Mulher revestida de luz que vem de Deus Brilhante mais que o sol e as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus Maria, estrela do céu, arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda ceia de luz, ó linda luz, mãe de Jesus Luz que reflete os encantos dos olhos de Deus Maria, estrela do céu, arco-íris da nova aliança com Deus Maria, estrela do céu, fé de Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda Do reino de Deus Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo E te adoremos Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo Vinde e adoremos Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo Vinde e adoremos Do qual pendeu a salvação do mundo Se a esperança se apagou Se a alma cega e aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a dor que o peito habita Se a esperança se apagou Se a esperança se apagou Se a esperança se apagou Se a alma cega e aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Esposa e mãe tão sofredora Nessa hora de aflição Encaminha a Deus a minha oração Meu refúgio mais seguro Trago a alma tão ferida Santa Rita, iluminai a nossa vida Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Ó santa dos impossíveis Exemplo de devoção Tira a angústia do meu pobre coração Vossa fronte leva o espinho Da coroa de Jesus Santa Rita, aliviai a nossa luz Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita Pede сиг feel mine bones Oh 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 Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Deus enviou Seu filho amado Para morrer Em meu lugar Na cruz sofreu Por meus pecados Mas o sepulcro Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Em que a morte Enfrentarei Sem medo Terei Terei Porque Ele vive Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Eu sei Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Eu sei Que vivo está Aconteceu em Nazaré Foi com Maria, jovem noiva de José Apareceu alguém do céu Um mensageiro, sim, seu nome Gabriel Alguns segundos para pensar E o futuro deste mundo transformar O anjo espera pelo seu sim Mas qual resposta ela dará por fim? Neste momento tudo parou O céu, a terra, o mar que nosso Deus criou Naquelas mãos a decisão A humanidade espera a libertação Alguns segundos para pensar E o futuro deste mundo transformar Todos esperam por este sim O Salvador quer nos salvar assim Pequeno instante de liberdade Mais tão imenso como uma eternidade Poucos segundos para a decisão E em nossa vida entrará salvação Alguns segundos para pensar Alguns segundos ela pensou E o futuro deste mundo transformar Agradecemos Agradecemos Cantando assim Jesus 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 nos vem Jesus nos vem por causa deste sim Jesus nos vem por causa deste sim Agradecemos Estava a mãe dolorosa, junto à cruz lacrimosa, Enquanto o filho pendia, enquanto o filho pendia. Mãe de Jesus, transpassada, de dores aos pés da cruz. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós a Jesus. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós a Jesus. Da que essas chagas sagradas, sejam bem fundo cravadas. Mãe de Jesus, transpassada, de dores aos pés da cruz. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós a Jesus. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós a Jesus. Amém. Um dia na Galiléia Um homem chamado João Falava com ternura De amor aos seus irmãos Falava com ternura De amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia Fazer impenitência Sempre, sempre, João dizia Fazer impenitência Sempre, sempre, João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão João Batista João Batista Dizendo que Deus Dizendo que Deus viria Instaurar o Reino Novo Dizendo que Deus viria Instaurar o Reino Novo Dizendo que Deus 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 Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Rogamos-te, patrono, a tua intercessão Nas dores do abandono, nas penas, na aflição São Judas consola os pobres filhos teus Que esperam, suplicam, a paz, o amor de Deus O teu nome é esquecido, queremos relembrar Torná-lo, muito querido, fazê-lo retumbar São Judas consola os pobres filhos teus Que esperam, suplicam, a paz, o amor de Deus Se chora nossa alma, premida pela dor A suspirada calma, derramas com amor São Judas consola os pobres filhos teus Que esperam, suplicam, a paz, o amor de Deus Atende os nossos votos, o céu é quem nos diz A graça aos teus devotos, o teu Jesus prediz São Judas consola os pobres filhos teus Que esperam, suplicam, a paz, o amor de Deus Que esperam, suplicam, a paz, o amor de Deus A paz, o amor de Deus Que esperam, suplicam, a paz, o amor de Deus Que esperam, suplicam, a paz, o amor de Deus Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal